Um tiro foi disparado. Os dois caem ao mesmo tempo. Dilan corre até o marido dizendo, não morra, não me deixe sem você. Varan volta a si e diz para ficar calma, pois não foi ele quem levou o tiro. Dilan ainda está atordoada. O marido dá um abraço para acalmá-la. Pede que se acalme, pois está bem. A garota expressa, graças a Deus, se algo tivesse acontecido com você, não termina a frase, pois é hipnotizada pelos olhos dele. Varan pede para chamarem a ambulância a fim de socorrer o invasor. Se dá conta de que a mulher ainda está trêmula. Pede que vá pegar um ar lá fora. Ela se recusa. Fala que não vai deixá-lo de novo. Em seguida, Dilan e as duas chegam. Varan diz que o homem disparou em si mesmo. A mãe de Sena se altera. Chama o criminoso de desgraçado, que destruiu a vida delas. A filha pede que se acalme para não passar mal. Diz para Dilan levá-las para fora. Pede que a esposa vá também. Ela mais uma vez se recusa. Fala que vai ficar com ele. Então a leva para tomar água na cozinha. Entrega um cheque a Gu. Mas ela afirma que o amor dela por Firat não está à venda. Um pouco mais longe, se regozija. Pergunta ao filho se pensou que a noiva ia rasgar o cheque. E assim que soube que ele ia ser deserdado, mudou de ideia. Varan cuida da amada. Dá água, faz com que sente. Permanente. Permanece ao lado dela. Quer saber se ficou com muito medo. Ela responde. Muito. Achei que ele tivesse atirado em você. Se algo acontecesse com você, Dilan não termina a frase. Pensar novamente na possibilidade de perder o marido a deixa pior ainda. Ha-San continua colocando coisas na cabeça de Firat. Fala que assim são as pessoas de classe baixa. Dizem que amam, mas são gananciosas. Firat vendo a cena não consegue disfarçar a decepção. Depois que o noivo sai, Gu entrega o cheque de volta dizendo que o ama. E nunca mais quer encontrar com Daria. A ambulância leva o ferido. Varan diz para elas não terem mais medo. Porque Yudrai será preso assim que sair do hospital. Garante que contratará os melhores advogados. Senar se desculpa por Varan ter passado por tudo isso por causa delas. O milionário afirma que elas não têm culpa. A mãe acrescenta. Quem sabe o que seria de nós sem você. Varan pede que entrem porque está frio. Depois fala que vai trocar a camisa. Conversam. Ha-San afirma que cortou o mal pela raiz. Azad diz que é melhor demiti-la. Assim o neto esquece mais rápido. Não concorda. Alega que se for demitida, Varan vai se envolver. E vai apoiá-los. Pede que não se preocupe. Pois Firat irá afastá-la ele mesmo. Dylan entra quando ele está tirando a camisa. A cara dele é de... Ela diz que foi pegar uma camisa limpa para ele. Agradece. Fala que pode lidar com isso sozinho. A garota envergonhada exclama que estará na sala. Se precisar de alguma coisa. Senna e a mãe retornam para a casa. E o casal para a mansão. Dylan ainda está pensando no tiro. No que sentiu ao achar que o amado tinha sido atingido. O segurança se aproxima para abrir a porta. Porém, Varan faz sinal para não fazer isso. Ele mesmo quer tirá-la de lá. Quando abrem a porta, encontram... Terracita. O milionário a cumprimenta e diz que vão subir. Ela quer saber o que foram fazer na outra casa. Assim, de repente. Ele fala que não foi sem avisar. Terracita. Gostaria que o neto avisasse diretamente a ela. Diante do questionamento da avó, Varan encerra a conversa. Dizendo que queria mudar um pouco. Por isso foi. Sem um motivo específico. Dylan conta o que aconteceu para a amiga. Que aconselha a não ficar pensando nisso para não reviver o momento. A garota acrescenta. Ficaria arrasada se algo acontecesse com ele. Não poderia mais viver. Me sentiria assim. No escritório, ele fica pensando no que ela disse. Não me deixe sem você. Em pensamento fala. Não me deixe sem você também, Dylan. A noite chega, mas... O gatão! Não consegue dormir. Depois de cobrir a esposa, sai em direção à cozinha. Ela acorda logo depois. E quando não o vê, vai procurá-la. Encontra o amado cortando verdura. Ele diz que vai fazer omelete. Quer saber se ela também quer. Dylan comenta que nunca ouviu levantar para comer aquela hora. Acrescenta que ela e Zon Ruti costumavam acordar no meio da noite. Para fazer ovos mexidos. Pega uma cebola e diz. Sei que você não gosta com cebola. Mas tente desta vez. Uma pessoa pode gostar do que pensou que nunca gostaria. Em seguida, corta a cebola. Depois fala que vai fazer chá. Ao se afastar, fica admirando. Uma belezura dessa aí, ó. Que está na frente dela. Depois ele começa a colocar os ingredientes na panela. Pondera um pouco antes de arrastar a cebola. Quando a comida fica pronta, ela pergunta. O que achou? Não fica mais gostoso assim? O homem fala que não tem muita diferença. Dylan diz que ele não pode estar falando sério. Porque cebola adiciona sabor a qualquer prato. Fica olhando para o marido e questiona. Por que você se colocou em perigo? Baran pergunta. Por que você foi até lá? A garota pede que ele responda o que ela pergunta pelo menos uma vez. O marido diz que sentiu que tinha que fazer alguma coisa sem esperar por ninguém. De volta ao quarto, ela tenta tirar algo que caiu no olho dela. Ele pede para ver. Detecta que foi um cílio. Aconselha que pisca algumas vezes. E é isso o que ela faz. Baran conta que a avó pedia que fizesse isso quando era pequeno. Acrescenta que os cílios da esposa são meio teimosos. Em seguida, sopra para ver se sai. Do outro dia, se certifica se saiu realmente. Keren aparece para entregar o documento que aprova a garota no programa de mestrado. Baran, com a voz embargada, fala que precisa sair. Quando o caderno aparece, Dylan conta fingindo estar muito feliz. Afirma que ela e o marido vão seguir caminhos separados porque é assim que deve ser. A amiga não acreditou nem um pouco no que ouviu. Pede a Deus que a protagonista não se arrependa dessa decisão. Tiham, ao ver novamente as cicatrizes no braço de Senar, fala que vai levá-la ao melhor médico para remover as marcas. Na praia, lembra de momentos com a amada. Na mansão, a moça toca nas coisas dele, além de sentir o seu perfume. Gouve, entregando uma pasta a firate. Caminha a passos largos até ele. Pede que fique longe de Dariar, pois é muito perigosa. O noivo pergunta por que é perigosa. Gouve, fala que é por causa do que fez a Dylan. Depois conta que a mulher tentou oferecer dinheiro a ela a fim de separá-los. A garota pega o travesseiro dele para sentir o cheiro do amado. Paran entra. Ela trata de disfarçar. E se pergunta mais uma vez se o ama. Dessa vez, ela responde sem duvidar. Eu o amo. O marido pergunta se tem algo a dizer. Ela começa. Eu. Em pensamento ele completa. Amo você. E assim termina mais um episódio de Flores de Sangue. Lembra de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo. Um beijo no coração de vocês.